É claro que a gente não ia deixar passar em branco o Centopéia Humana, um dos filmes mais famosos e escrotos da história, né? E foi considerado um risco pra quem assiste, pra você ver o nível do bagulho, e meu, pior do que o primeiro, lançaram o segundo. O diretor Tom Sicks prometeu que o segundo filme seria ainda mais pesado e mais grotesco do que o primeiro. E ele conseguiu o que ele queria, mas ele conseguiu tanto que o filme nem foi aprovado pelo Conselho Britânico de Classificação de Filmes. Ou seja, ele foi banido do Reino Unido. No segundo filme, Martin é um homem solitário, com problemas mentais e vive com sua mãe. E ele é um super fã do primeiro filme, do Centopéia Humana, né? E ele decide recriar o experimento que ele viu no filme. E é sem dúvidas nenhuma o filme mais nojento, escroto, grotesco, tudo que for de ruim que a gente já viu.